Eu vou construir a melhor farm de XP de todo o Minecraft, só que pra isso eu vou precisar de muito Obsidian, mais ou menos umas 36 mil. E não vai ser nada fácil pegar isso tudo, então eu vou precisar fazer uma farm de Obsidian pra depois construir a farm de XP. Ó, e pra ficar combinando, eu já vim até com a minha roupa de trabalhador, porque hoje o projeto vai ser grande. Tá, e pra começar eu vou precisar pegar alguns itens pra construir a primeira farm do vídeo de hoje. E tem bastante item pra gente pegar. E beleza, já peguei todos os itens que eu preciso, eles estão bem ali atrás naqueles dois baús. E basicamente o que eu vou fazer, na verdade, é uma farm de lava aqui dentro da minha base. Eu já tinha uma farm de lava exatamente aqui, inclusive a parte que transforma em Obsidian ainda tá construída e tá funcionando. Só que eu tive que tirar toda aquela farm de lava por conta dessa porta aqui. Em um dos últimos episódios aqui que eu fiz, eu construí uma farm de cactos. E eu tive a brilhante ideia de fazer uma entrada secreta de cactos. E bom, por conta disso, eu tive que destruir toda aquela farm que ficava aqui nesse lugar. Bom, e é aqui atrás que eu vou construir a nossa nova farm. Eu vou ter que tirar esses aldeões dali de dentro. Mas vai ser o espaço perfeito pra gente construir isso. Bom, agora só tá faltando... Eu vou ser covarde. Não vem não, não vem não. Fácil demais, fácil demais. Bom, eu acho que agora o próximo passo é cavar uma área gigantesca aqui. E beleza, eu acho que desse tamanho aqui já tá bom, já dá pra gente começar a trabalhar. E agora vamos começar a parte mais importante, que é construir essa primeira farm do vídeo de hoje. E agora vamos começar a fazer um vídeo de hoje. E foi assim que ficou então a nossa nova farm de lava aqui do mapa. Cara, ela ficou muito insana. Tá bem grande essa farm. E aqui na parte de cima, eu só coloquei uma piscina inteira de lava, né? E coloquei aqui também esses espinhos debaixo de um bloco, né? Porque assim a lava vai pingar pros caldeirões aqui embaixo. E mano, deixa eu mostrar essa farm funcionando, porque é muito da hora. Ó, vou encher meu inventário aqui de item, né? A gente tem que lotar todos os espaços aqui. E sempre eu vou precisar começar com alguns baldes aqui na mão. Esses baús aqui do canto já estão cheinhos de balde, né? Mas é bom eu começar com alguns. E basicamente o que eu tenho que fazer é ficar mirando aqui pra esse caldeirão aqui do meio com o botão direito. Então basicamente eu vou pegar a lava que tem dentro dele, vai cair aqui nesses funis. E vai chegar até aqui, porque eu ainda não fiz a parte do estoque. Beleza, eu coloquei um baú aqui embaixo só pra gente testar se tá chegando a lava aqui ou não. E vamos ligar essa farm, mano. Primeira vez que eu vou ligar ela. Tomara que dê tudo certo, por favor. É só apertar esse botão. Ai, eu tô nervoso. 3, 2, 1 e... Valendo. Segurou o botão direito. Nossa senhora, tá perfeita, mano. Meu Deus do céu. Mano, eu acho que lotou o baú lá de baixo, hein? Calma aí, vamos dar uma olhadinha? E beleza, lotou então um baú, né? Um baú duplo, que é aquele lá de baixo. Lotou mais esse inteiro e mais esse daqui. E ainda tem mais um pouco de lava no meu inventário. Eu acho que valeu a pena construir essa farm, hein? Tá, enfim, ficou muito, muito boa essa farm. Já deu pra perceber, já deu pra testar ela, né? E cara, eu gostei muito do jeito que se movimenta aqui embaixo, tá ligado? Primeiro ele joga toda essa linha lá pra frente. E depois esses pistões aqui jogam os caldeirões pra aquele lado. E ele vai fazendo um ciclo, né, mano? Ele fica meio que girando todos os caldeirões aqui até passar todos ali na minha frente. E quando passar o último, ele basicamente desliga a farm. Mano, ficou sensacional isso daqui, mano, na moral. Parabéns aí pro Will Mango, que é o inventor dessa farm. É nóis. Bom, agora o que eu preciso fazer, mano, é basicamente aumentar, né, esse estoque aqui de lava. E a ideia é sempre fazer um funil, um baú duplo, um funil, um baú duplo, porque assim eu consigo ter mais espaço, né? E depois é só fazer o mesmo sistema que eu já tinha aqui na antiga farm de lava, né? A minha farm antiga de obsidian tá exatamente aqui. Olha isso, mano. É um sisteminha bem simples, na verdade. Eu só vou ter que recriar isso embaixo da nova farm de lava, né? Esse ejetor aqui fica com os baldes de lava. E aí na hora que eu quebro, ele basicamente... Travou? Bom, como eu ia dizendo, né, é só a gente quebrar essa obsidian aqui e ele já joga outra obsidian no mesmo lugar, mano. Isso daqui é perfeito, tá ligado? É só eu pegar um monte de lava na nossa nova farm e fazer esse sisteminha lá embaixo, mano. Depois é só ficar quebrando aqui, ó. E pronto. Um dia eu consigo as 36 mil obsidians. Né? Bom, então chega de enrolação. Vamos fazer a nossa nova farm de obsidian também. E aí sim, depois, depois de tudo isso, eu vou poder fazer minha farm de XP. Ah, é? Mas antes de começar, eu tenho que consertar minha picareta. E bom, depois que eu arrumei todas as minhas ferramentas, eu voltei pra minha base e comecei a construir o estoque da farm de lava. Eu fiz um buraco gigante até a bedrock, porque quanto mais espaço, melhor. Depois foi só colocar baú e funil em tudo e construir a parte da farm onde a lava vai se transformar em obsidian. E aí sim, depois de todo esse trabalhão, a nossa farm tava finalmente 100% funcional. E foi aí então, meus amigos, que eu comecei a farmar obsidian de verdade nesse mapa. E aí 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 E bom, rapaziada, tô aqui de novo depois de 71 horas farmando Obsidian. Cara, eu fiquei praticamente três dias inteiros farmando aqui nessa farm. E como é uma farm que não dá pra deixar 100% AFK, mano, eu tive que fazer isso durante uma semana. Eu tô há uma semana pegando Obsidian. Eu tenho que ficar aqui quebrando essas Obsidian, quando eu termino a lava eu tenho que subir, pegar mais lava e descer e quebrar mais Obsidian e subir e pegar mais lava. E é isso, eu fiquei fazendo isso por uma semana. E cara, tá aqui o resultado, ó, em volta da minha pirâmide eu saí colocando vários baús e todos estão cheios de Obsidian. Menos esse último aqui, eu fiquei com preguiça. E cara, eu acho que já dá pra gente construir a nossa farm, finalmente. Ó, pra você que se pergunta por que que demora pra sair vídeo, agora você entendeu, né, mano? Bom, tem mais umas Obsidian aqui, se eu precisar também eu posso voltar pra pegar mais, mas eu acho que não vai precisar não, viu? E o próximo passo foi pegar vidro trocando com os aldeões. Eu ia precisar de bastante vidro, então demorou muito, foi meio chatinho, mas deu tudo certo. E pra carregar esse tanto de vidro, esse tanto de Obsidian, eu utilizei minhas mulas. Cada uma consegue levar 960 itens, então, é, eu precisei levar muita mula comigo. A ideia era fazer essa farm lá na praia, porque lá tem um oceano profundo e é o lugar perfeito pra uma farm gigantesca igual a essa. E meus amigos, essa foi a parte mais complicada do vídeo, é sério. Eu tive que carregar todas as mulas por mais de 700 blocos de distância, passando por um monte de rio e oceano, passando por floresta. Mano, foi... Foi horrível, cara. Eu perdi muita mula, mas no final eu consegui chegar lá. E pra facilitar um pouco esse caminho gigante, eu fiz um portal do Nether conectado lá na praia. É, na verdade, a primeira vez eu saí num lugar nada a ver, mas depois funcionou o portal e, mano, ajudou muito, é sério. E bom, o último passo antes de eu construir a nova farm de XP foi pegar alguns ovos de tartaruga, porque eu vou precisar de ovos de tartaruga. Isso demorou um pouquinho, mas pelo menos foi mais fácil de fazer. Tchau, tchau. Bom, e pra finalizar essa farm, eu prendi 4 piglins nas pontas da farm. E isso ajuda a farm a funcionar 100% do tempo. Bom, eu tive que colocar a etiqueta em cada um dos piglins e eu resolvi colocar o nome deles com o nome dos membros aqui do canal. E os 4 primeiros membros são o Calvar, o Fios, o Fakizinho e o Kazushi. Valeu aí a todos os membros, logo logo eu coloco mais nomes aqui no mapa, beleza? E falando em membro, toda a construção dessa farm foi feita em live. Eu tenho feito bastante lives aqui no canal, então se você quiser ver eu jogando, gravando os vídeos ou trocar uma ideia comigo, ativa o sininho e fica esperto com as lives, beleza? Bom, e o último passo, finalmente, foi ligar todos os portais da farm. E essa foi minha primeira reação. Mano, funcionou, velho. Tá funcionando a nossa nova farm, rapaziada. Eu não acredito, velho. É sério. Eu achei realmente que em algum momento ia dar tudo errado, em algum momento meu PC ia explodir. Mas não, ó. Tá funcionando. Tá travando? Um pouco. Mas tá funcionando a nossa farm, velho. Que que é isso, cara? Eu nem consigo pegar tanto XP, tá ligado? Mano, essa farm é muito forte, cara. Ela é muito eficiente, mano. Que que é isso, cara? Bom, agora que já tá tudo pronto, tudo funcionando, eu vou fazer o quê? Vou aproveitar a vida, né, mano? Afinal de contas, eu passei muitas e muitas horas farmando as obsidians e depois construindo essa farm. Então, eu volto daqui a alguns dias. Deixa eu ver que nível que eu já tenho. Já tô... Meu Deus do céu. É, rapaziada. Eu deixei mais ou menos aí uns três dias o meu computador ligado. E, mano, a gente já tá no nível 1841, cara. Eu falei. Eu falei que essa daqui é a farm mais apelona de todas. Imagina se eu deixo uma semaninha com o PC ligado, hein? E, cara, eu tô tentando até deixar sem som aqui porque fica uma barulheira absurda, velho. Enfim, como eu disse, eu deixei aí mais ou menos uns três dias direto o meu computador ligado aqui na farm. Chega até a dar umas travadas, mano. Mas eu acho que é porque é muito bicho, é muito XP, é muita coisa, né, não? Ah, e eu também tenho que resolver esse probleminha aqui, velho, que os pequenininhos, eles tão ficando tudo nos cantos, velho. E aí eles não tão morrendo. Eu não sei o que que é isso, eu não sei o que que isso daqui acontece, mas eu vou tentar resolver depois. Mano, olha isso. O XP não sai de dentro de mim, velho. Eu tô com a maldição do XP. Enfim, eu tô até um pouco doente, mano, porque eu fiquei doente nesse meio tempo. E, cara, esse é o resultado final da nossa farm. Lembrando que, em todo momento, a todo tempo que eu tava aqui parado nessa farm, a minha farm de cactos também tava funcionando. Então, deve ter queimado muito cactos lá, né? E, cara, de verdade, se eu voltar pra base agora e pegar todo o XP daquela farm de cactos, eu acho que eu chego no 2 mil. E, cara, com 2 mil níveis de XP, eu vou atrás do Warden e eu vou atrás do Portal do Fim. Então, deixa o like pra receber o próximo episódio, porque vai ser insano. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a farm de hoje. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo episódio.